Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, um vlog. E já são, acho que, duas e vinte, uma coisa assim. Eu cheguei da rua agora, vou sentar até aqui na cama. Cheguei na rua agora, eu fui no banco, eu fui entregar uns pedidos da tapoer e fui buscar os meninos na escola, né, meu irmão e o Cauê. Aí eu fui, eu me sei na minha mãe, né, porque minha mãe mora aqui na rua, né, eu me sei lá na minha mãe. E agora eu fui cortar o cabelo. Aí eu vou dar um trato aqui na casa e vou levar vocês comigo. Então, bora pro vídeo, a pessoa tá com cara de acabada, sabe? Mas é a vida real, é a real, né? Olha só, gente, eu tô achando que eu tô com o rosto bem vermelho, né? Amarrei meu cabelo porque eu tô meio chuva. Com o cabelo ficou um cocô. Então, bora pro vídeo. Olha a barriguinha. Eu tô assim, gente, porque eu sinto muita agonia de coisa na minha barriga. Olha. E amanhã eu já vou fazer 25 semanas. Então, bora, porque a gente tem umas coisas pra fazer, né? E não é porque a gente tá grávida que a gente tá tapada, né? A gente tem que fazer, né? Então, meninas, aqui no quarto eu já arrumei. Assim que eu saí pra ir, antes de ir pra rua, deixei as camas já forradinhas. Cama do Cauê e a minha cama. Aí aqui, gente, tá umas roupas que eu tenho que passar. Eu vou passar hoje, mas eu vou passar só a noitinha. E no chão eu já varri, mas eu vou dar uma varrida de novo. Só varri aqui o quarto. Aí aqui, gente, tá a zona. Olha só. Ó. Olha só o que o meu filho fez. Olha só, gente, aqui é uma zona. Ó, aqui foi a mão que eu tirei da máquina pra estender. Eu tenho que lavar. Aí aqui tá a baluncinha. Tem que limpar o chão. Lavar a louça, guarda-louça, o fogão limpinho aqui à noite. Vai ser esse menino. Aí, ó. Só isso aqui. Bora fazer, né? Fui. Fui. Tchau. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.